Animados para aprender a fazer esse mimeos? Nós estamos! Então, vamos começar? Vamos primeiro fazer um cluster de cinco balão. É fácil, com uma dupla você põe mais um balão e depois junta mais uma dupla com eles. Está feito o cluster de cinco balão. Esse está a seis polegadas, eu vou passar duas vezes o nylon e amarrar o nylon nele. Agora, esse balão azul, ele está a sete polegadas. São também um cluster de cinco a sete polegadas. Passo duas vezes o nylon entre dois balões. Mais um cluster, na mesma cor, tá? E o próximo, ele vai ser dois balões azuis e três balões amarelos. Agora, vamos terminar no chão, tá? Olha como que ele está. Agora, vai ser os clusters amarelos, tá? Também medido a sete polegadas. Então, vão ser quatro clusters amarelos até o final. Toda a sequência vai ser feita da mesma forma. Com o nylon, você passa entre dois balões, tá? E esse é o último que vamos estar colocando e depois de estar passando nylon, também a gente amarra para ele fixar. Agora, vamos fazer o olho. Para isso, vou usar o balão branco e o preto, tá? O balão branco, eu vou dobrar ele e vou cortar a pontinha dele desta forma, tá? Esse balão é de nove polegadas, mas o ideal é você usar o de cinco polegadas, para ele ficar bem arredondado, tá? Então, depois de cortado a pontinha dele, vai ficar com esse furo e eu vou colocar esse balão preto, enrolando ele dentro do balão branco. Posso estar usando o auxílio de uma caneta, alguma coisa assim para ajudar, tá bom? Depois de feito isso, olha como que ele vai ficar. A gente vai estar inflando, tá? Então, para inflar, eu vou usar a bombinha. Então, eu vou inflar ele duas vezes, tá? Uma, duas vezes. E depois dele assim, já cheio, vou dar um nozinho. E esse vai ser o nosso olhinho, tá? Olha como que ele fica. Bacana, né? Agora, vamos fazer o óculos. Com o balão 260 prata, eu vou inflar, vou deixar uma parte sem inflar, porque eu não vou precisar dele inteiro. Faço uma bolinha de mais ou menos dois dedos e mais uma outra, também da mesma medida. O nó da bolinha, eu vou interlaçar com essa parte que a gente fez, tá? E, da mesma forma, eu vou fazer do outro lado. dou uma amassadinha no balão, pra ele ficar mais maleável. Faço mais duas bolinhas, tá bom? Ele fica mais ou menos um palmo, tá? Essa parte reta dele. E, nessa parte, eu vou fazer três bolinhas, tá? Aí, eu vou enrolar as três juntas, pra ela ficar bem firme, e volto a outra parte. E faço mais uma bolinha ali no final, pra ele, pra eu juntar com as outras duas bolinhas, tá? E aí, eu enrolo. E essa outra parte que sobrou, eu vou tirar, vou furar ela, cortar ela, tá? E dou um nozinho ali, pra fixar bem ela. Agora, é só colocar o olho dentro desse óculos que a gente acabou de fazer, tá? Só encaixar. Não precisa colar nada, que ele vai ficar bem encaixadinho. E dá uma arrumadinha nas laterais, tá vendo como que ficou? E ele vai ser colocado ali. Então, eu inflei dois balões, 260 preto, pra fazer o cabinho do óculos, tá? Então, eu coloco um de um lado, e um outro do outro lado. Com o guardagalho do balão, eu dou um nozinho. E, peço auxílio pra alguém segurar pra mim, e atrás, eu junto as duas partes, e também dou um nó ali. O que eu não for usar, eu posso tá furando e cortando. E ele fica dessa forma, tá? O olhinho dele. Agora, vamos fazer a outra parte, que é o cabelinho. Com três balões, 260 inflados, tá? Eu vou ver o meio deles, e vou tá juntando cada um deles. Pelo meio, enrolando, tá? Então, eu enrolei os três meios. Pego um outro pedaço de balão, pra ser meu elástico. Se você tiver algum balão, que você forou, você pode tá guardando pra usar como elástico, tá? Então, eu pego e prendo ele no meio do balão mesmo, do cluster de cinco balão. Aí, eu dou um nó, e agora, eu vou só ajeitar ele, pra ele ficar virado pra cima. Então, eu desço ele, e aperto o meinho dele. Dessa forma, ele vai ficar mais de pezinho, o cabelo não vai ficar pro lado, que nem o do cebolinha. Então, vai ficar bem bacana. Olha o resultado que ficou do óculos. E agora, o resultado do cabelinho dele, arrepiado. E pra fazer a boca, também, o 260 preto. Eu infro um pedaço, e eu vejo ali se tá bom, tá? Corto a sobra do balão, dou um nó no rabinho ali, que não foi inflado, e também corto. Como a medida ficou boa, eu vou fazer desta forma. Amasso ele, onde ele vai ficar dobradinho. Passo cola de balão, e pronto. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar uma olhada nas fotos? Olha como que ele ficou bonito. E aí, o próximo vídeo vai ser do Minions Roxo. Se você gostou, se inscreva no canal, curte o vídeo. Logo mais, mais novidade pra vocês. Nos acompanhe, hein? Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau!